E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de anime vanguardas no canal. Sim gente, a gente está esperando muito essa grande big update, essa grande atualização 1, né? Atualização que está demorando um pouco, mas a gente já sabe a data, que eu tenho certeza que é domingo, né? Eu tenho certeza realmente que é domingo, domingo vai vir a grande atualização. E eu recomendo muito que vocês façam isso antes da atualização. Fazer o que? Juntar muitas gemas e conseguir pegar os personagens, claro. Um dos melhores, tipo a casa, tipo essa personagem aqui, ó, tá vendo aqui? Ela dá um personagem, a Chayin, né? É Chayin o nome dela personagem. É o Super Vegeta, o Takorada, é isso aí. Meu inglês é sensacional, gente. A Chayin e todos esses personagens, Kizaru, Spindle Ego. Então gente, recomendo muito vocês farmarem muitas gemas, porque muita gente já farmou, mas vocês têm que também fazer as missões, tentar pegar todos os secretos do jogo, galerinha. Por que eu falo isso? Secretos. Porque se você não pegar os secretos, vai vir mais secretos. E isso é que inclui no jogo. E o Takio Lanta aqui, isso que inclui em jogos. Porque se você vir muitos secretos e você não tiver gemas, como é que você vai pegar? Aí fica difícil, né? Aí vai ser complicado. Eu só vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Tô com 25k, né? Vou gastar um pouquinho de gemas, porque eu vou pegar aqui o UZUI, o personagem que eu ainda não tenho. Ó, tá vendo aqui, ó? O Itachi, eu já peguei. Vegeta. E aqui vai. Consequentemente, eu vou pegar o UZUI, né? Ó, tá vendo? Não vou pegar. Consequentemente, eu vou pegar o UZUI. Porque eu digo pra vocês, gente, sempre os personagens que tiver aqui no meio, não tem aqui nesse meio, Ele simplesmente te dá mais chance de você pegar ele, beleza? Então, tá vendo, ó? A casa, Super Vegeta e o UZUI. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ó, tá de novo esse personagem. Vamos lá. 58 de 400. Vamos tentar. Eu tô com sorte, hein, gente? Com muita sorte, porque ainda não consegui. Mas eu vou pegar ainda. Vamos lá. Vamos gastar umas geminhas. Depois eu formo mais um pouquinho. E aí eu consigo pegar este personagem aí. Porque simplesmente e necessariamente eu tenho que pegar o UZUI. Vamos lá. Rapidão, rapidão, rapidão. Enquanto não aparecer, não há espaço suficiente no inventário. Então, ok. Cancelar. Vamos aqui, rapidão, no inventário. Então, gente. Recomendo muito vocês formarem. Eu tô gastando aqui? Sim. Mas eu preciso mesmo. Realmente, eu preciso pegar o UZUI, gente. É um personagem que vai me ajudar muito aí antes da ataliação nesse domingo. O que vai acontecer nesse domingo. Então, formem gemas. Faça muito. Ó, o Paragon é o melhor. É o melhor jeito de você conseguir aí. É... É o melhor jeito de você conseguir gemas, né? É o melhor jeito de você conseguir gemas. Claro, se vocês fazerem a FK pelo GS Autoclick, pelo Tiny Task, que também ajuda. E isso... Gente, eu queria também que a atualização viesse trade, né? Né, gente? Trade. Mas eu não sei. Mas eu tenho certeza que simplesmente eles vão vir em muitas coisas. Então, vamos clicar em unidades. Vamos clicar em filtrar, né? Vamos clicar em... Deixa eu ver aqui. Cadê os personagens que eu não preciso? São esses raros. Vamos clicar em filtrar, raro, 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 pronto. E épico. Não, só raro. Aplicar. Pronto. Esses personagens raros, eu vou pegar e excluir. Vamos lá. Excluir aqui. A pidão. Excluir. Excluir. Alimentar. Alimentar. Vender. 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 Vamos vender também aqui. Vamos filtrar pelos épico. Lendário. Que eu acho que os lendários, isso atrapalhou muito. Tá vendo? É... Os lendários atrapalhou muito. Então, vamos clicar em vender de novo. Vender esses personagens todos. Porque eu não tô usando e nem vou usar. Vamos lá. Vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Os personagens que tem um que tiver level. É porque eu não uso. Pronto. Tá vendo? Os lendários. Então, ó. Vamos aqui, ó. Tá. 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 Kizaru. Tá. 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 Pronto. Acho que aqui já tá bom. Pronto. Vender 37. Ok. Mais 10100ZIN. É. Dinheiro, né. E aqui. Agora eu vou clicar. Em... É aqui. Deixa eu ver aqui. O que é que eu faço. Eu vou colocar pra pegar o lendário também. Pronto. Configuração exalterada com sucesso. Pra vender o lendário. e agora sim eu vou pegar aqui o bom personagem meu deus será que não vou conseguir com 17 mil gemas não consegui pegar esse personagem isso é algo inadmissível gente agora só tenho 15 mil gemas mas não quer dizer que eu não consigo mas eu consegui mas consegui eita peguei um personagem pelo pitch vamos ver se é esse personagem aqui por aí vamos clicar dizer é filtrar ok vamos filtrar aqui aplicar tomara que seja foi que foi essa personagem que foi a a meu deus do céu que sorte eu tenho vocês viram gente que aconteceu eu peguei aí ó a ri arruca exclusiva que é uma personagem muito boa é exclusiva na gente é exclusivo mesmo e aqui como eu estou mostrando pra vocês há muita casa então quer dizer que o que aconteceu na invocação vamos clicar em vocação novo quer dizer que eu peguei uma casa gente não isso é alguém não deve ser uma casa galerinha então é vamos ter certeza disso isso é pra mim gastar minhas gemas todas então vamos gastar até tentar pegar bem os personagens porque se o personagem que eu quero pegar não conseguir e eu gastar minhas gemas isso é muito complicado mas como é de comer é como é pra vocês eu vou conseguir farmar porque eu vou fazer muito paragon vou fazer muitas coisas ainda porque daqui até lá vou ter que juntar 300 porque daqui até domingo falta muito na galerinha muito mesmo estimaria só tenho duas mil mil e não vou conseguir pegar não consegui pegar não então é isso gente o que eu recomendo muito usar os códigos claro código ativos código funcionando perfeitamente código vai te ajudar demais e código que vai te é ajudar a vocês formar se vocês fizeram que eu trago um vídeo mais o dark one aí de simplesmente é através do personagem aqui do a casa esse personagem a casa minha e complicou naruto eu uso mas me complicou mesmo a casa é bom é mas não é igual é eita esse personagem ri a luca de dano de 12.8 vamos lá gente vamos se dizer assim faça muita muito paragon use os códigos e pega os ui mas não tenha a mesma sorte que eu tive não porque isso foi fantástico gente só fantástico porque o personagem está no meio é muito fácil você conseguir pegar e eu não consegui pegar a personagem o personagem usa gente nossa senhora do céu então tem que formar muito mais tem que formar muito mais mesmo porque senão é a lá também nós peguei a ri a luca então tem que pegar o a casa já peguei também aqui apareceu falta muitos personagens ainda faltar falta muitos aqui então 371 será que eu consigo pegar mais gemas cv não seja indicado a sua compensa e muitos haruki ok então usa os códigos faça as missões diárias as missões que eu faça muito como é o paragon que é muito difícil mas peça ajuda lá no grupo do disco deles e faça muita coisa aí beleza porque a sorte que eu tive foi forte demais comenta nos comentários qual o melhor direto do jogo comenta aí também aí muitas coisas para mim tá trazendo mais vídeos incríveis gente mais vídeo top para vocês se vocês acham que eu não tive sorte porque eu tô precisando ainda chegar leve 50 então é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal ativo sininho para mais de anime vanguard um jogo muito esperado mas muito demorado para atualização é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal ativo sininho e não tenha muita só azar que eu tive aí não beleza então valeu